Você já se perguntou por que o sistema cooperativo de crédito está crescendo tanto em todo o Brasil? Você já deve ter notado, agências do Cicobi, do Cicred e outros sistemas financeiros acabam surgindo em todas as cidades cada vez mais, enquanto que os grandes bancos fecham as agências. Você já pensou por que isso acontece? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar de forma descomplicada. Olá, se você está chegando por aqui, meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou professor e pesquisador de inovação e negócios. E nesse vídeo você vai entender por que você está com essa percepção de que os bancos cooperativos andam se multiplicando por todo o Brasil. E isso é verdade sim. Então vamos começar com um relatório do Banco Central de 2023 que fala que o cooperativismo de crédito cresce a passos largos no Brasil. Então os dados se referem ainda a 2022, mas mostram o seguinte. O volume de crédito cresceu 22%, enquanto que a média do restante do sistema financeiro nacional cresceu apenas 6,5%. Já o volume de depósitos, ou seja, o valor que os correntistas deixam sobre guarda desses bancos cooperativos, eles chegam a 358 bilhões, um crescimento de 30%, enquanto que no resto do sistema financeiro cresceu apenas 7%. E o número de agências chegou a 9.122 mil em todo o Brasil até o final de 2022. E aí tem o início dessa resposta de por que o sistema cooperativo financeiro está crescendo no Brasil, já que os grandes bancos estão com a estratégia de reduzir as agências. Enquanto os bancos cooperativos têm uma missão regional e para isso é importante que eles fortaleçam as agências e o relacionamento com a comunidade, como a gente vai ver em detalhes a seguir. Mas só para entender por que o Brasil é um terreno ainda muito fértil para o sistema cooperativo, é importante a gente analisar esse outro relatório aqui, que é do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Ele é de 2022 também e ele mostra grandes números e mostra a percentagem, a participação do sistema financeiro de crédito na economia nacional. E aí se você for ver, por exemplo, países como América do Norte, Canadá, sabe qual é a penetração do sistema cooperativo de crédito? 42,8%. Nos Estados Unidos, 63,1%. E no Brasil, 11,3%. Então, a gente está com uma participação muito pequena da população investindo seus valores numa sociedade de crédito. A maioria dos brasileiros ainda coloca o seu dinheiro nos bancos e a tendência é que isso mude. Por quê? Porque essa é uma realidade. Você pega países como Paraguai, 41%. Países como Austrália, 36%. Isso acontece também em um crescimento na Ásia, você pegar aqui no Nepal, 33%. Isso acontece, então, praticamente em todo o mundo, essa penetração das cooperativas de crédito estão em crescimento. Ou já fazem uma parcela significativa, se não a maioria, da economia nacional, porque isso está muito ligado aos valores da cooperativa de crédito. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho, só quero o último dado, mostrar para vocês quais são as grandes cooperativas de crédito que operam no Brasil. O Cicred, o Cicobi, Unicred, Secred e Cressol. E dito isso, vamos para as respostas que vocês estavam esperando de quais os motivos que fazem com que as cooperativas de crédito venham crescendo tanto. O primeiro motivo é a proximidade com a comunidade. E se você for ver o histórico do sistema cooperativo do Brasil, está muito ligado às cooperativas rurais. E isso é importante para o desenvolvimento local, regional, porque as cooperativas de crédito priorizam o desenvolvimento local. E esse é o segundo motivo pelo qual elas crescem cada vez mais. Ou seja, o dinheiro que investe-se no banco, no caso, nas cooperativas de crédito, ele é reinvestido dentro da própria comunidade. O terceiro motivo é que essa adesão, essa proximidade, leva a um atendimento personalizado. Então é muito comum que você fique tendo um relacionamento, um atendimento meio, por um lado, a moda antiga, em que o gerente conhece a sua história. E por outro, de uma relação bastante tecnológica e moderna, já que todos esses bancos estão dotados de aplicativos, de sistemas informatizados mais modernos para prestar esse tipo de atendimento para aqueles clientes que assim desejarem. O quarto motivo, que é muito importante, é a participação nos lucros. Ao contrário dos grandes bancos, em que o lucro vai para a mão do dono, nas cooperativas de crédito, o lucro vai para a mão dos associados. E isso é um dos motivos pelo qual os brasileiros estão se antenando, que o seu dinheiro, ele pode voltar para você e não para um grande banqueiro. O quinto motivo é que você tem uma governança, um sistema de transparência muito mais apurado do que você tem no sistema privado. Já que todos os associados, eles têm direito a ver as contas e a decidir quais são os rumos dessas instituições. O sexto motivo, e não menos importante, é que pelo fato do sistema cooperativo de crédito ter uma estrutura que não visa o lucro, mas sim os resultados que vão ser distribuídos para os associados, você tem uma série de vantagens que podem ser oferecidos para os associados que são os clientes. E um dos exemplos são os cartões de crédito. Os cartões de crédito do Cicred e do Cicob, que eu vou falar desses dois porque eu conheço bem e sou correntista de ambos, eles são cartões que na categoria Black, eles são os melhores de todos. Não existe nenhum grande banco que pode competir com eles. Inclusive, até alguns meses atrás, esse vídeo está sendo gravado em março de 2024, você tinha como entrar com um número ilimitado de convidados na sala VIP do aeroporto. Só para dar um exemplo. Isso foi interrompido porque as pessoas começaram a fazer mau uso. Tinha casos de agências de viagem em que um funcionário, dono da agência, tinha um cartão e ele pegava um grupo de 30, 40 pessoas e botava todo mundo dentro da sala. E não era esse o objetivo. Mas mesmo assim, hoje esses cartões permitem que você leve até 5 convidados e eles são os melhores da categoria e eles podem ser isentos de anuidade desde que você tenha um certo valor investido lá. Isso vai variar de cada cooperativa que vai ter a sua regra e a sua política. E você, já pensou em abrir uma conta numa cooperativa de crédito? Então fica aí o convite para que você possa refletir sobre isso. Onde você quer colocar seu dinheiro? Numa cooperativa em que você é associado, faz parte e pode tomar decisão de qual é o caminho e receber o resultado desse esforço e desse investimento? Ou você prefere ficar colocando seu dinheiro num banco privado? E aí estão, então, seis motivos pelos quais as cooperativas de crédito crescem tanto no Brasil. E você, já é cliente? Já pensou em abrir conta em algum desses sistemas cooperativos? Então, comenta aqui qual é o futuro do cooperativismo de crédito no Brasil. O que você acha que vai acontecer nos próximos anos? Me conta aí. E se você quer que eu trate de outros temas como esse, eu também quero saber a sua opinião. Por favor, coloca aí porque a gente está sempre ouvindo vocês para criar os novos vídeos. Até a próxima.